Abertura 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 Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre entre nós Recebe essa Aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre entre nós Recebe essa Aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre entre nós Sinal de Deus conosco Sinal de que será